Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero te dar uma dica rapidinha e que acontece muito assim, pedidos aí, das pessoas que aproveitam um vestido e que às vezes está um pouquinho larguinho, mas ele não permite que seja muito ajustado ao corpo. Então a ideia é, nesse caso aqui, está passando de mãe para filha, então para mãe ficou já apertado, já não serve mais e para filha ficou muito larguinho. Então a ideia foi pegar o vestido e colocar um elástico na cintura e diminuir até o comprimento, tirei um bom pedaço que ele era longo, então aí você vê um vestido bem bonito, bem assim, olha só, com um túnel aqui muito bom, bem feito. É uma roupa que já está, segundo ela, tem uns 5 anos que ela tem essa roupa, como agora não está servindo, então estava mexendo no guarda-roupa lá, a filha gostou da estampa, a filha tem, me parece que é 16 anos, então se interessou pelo vestido. Dizem que quer o vestido, porque aí vai para a igreja com o vestido, essas historinhas que a gente ouve e que pergunta se dá certo para mim, vem me consultar e aí a gente vai ter que pesquisar e criar ideias para poder favorecer, né? Porque a princípio elas queriam ajustar um pouco, diminuir, eu falei, não, vamos colocar um, não é uma coisa que vai precisar muito, de ficar muito volumoso, então vamos colocar um elástico, assim, olha, eu tirei a medida da cintura dela, um pouquinho abaixo do umbigo, né? Deu 66 de elástico, geralmente eu coloco menor um pouquinho, 32 para dar aquela ajuste certinho, porque tem uma cintura fina, então o que eu fiz? Medi o comprimento que é, também tem que olhar, você tem que olhar a cintura e a altura que você quer usar, porque tem uns vestidos, se você colocar o elástico, você pode suspender um pouquinho, Então você tem que avaliar isso tudo, qual é a proposta, se quer só ajustadinho sem subir ou você quer ele só ajustadinho normal, entendeu? Sem fazer volume, então a ideia é, o corpo dela, geralmente o corpo é de 49, 48 a altura, isso olhando na minha postila, né? Então eu vou medir 50, né? Para ficar um pouquinho abaixo do umbigo, aí eu medi o corpo, aí eu marquei no ferro aqui, dobradinho, marquei, ele tem um zíper na lateral também, né? Aí você vem e marca, ele é um tecido de seda, né? Então é um tecido, não é muito fácil de trabalhar com ele, aí eu venho com o ferro, isso é a parte mais simples de fazer, Até uma pessoa que não conhece muito, não entende muito, tá começando agora, pode fazer esse tipo de trabalho aqui, tranquilamente, pode usar a máquina simples, né? Fazer um zigue-zague também, aí eu marquei aqui, ó, tá vendo a marca? Não sei se tá dando pra vocês verem, aqui, ó, a marquinha aqui, ó, aí agora nós vamos pra máquina, aqui, ó, você viu que tem um zíper aqui, mas isso não vai interferir em nada, entendeu? Aí eu, aí eu vou, aí eu venho aqui, ó, colocando o elástico aqui, ó, e vou puxar, ó, nesse, nesse comprimento, nessa costura, aí eu vou ali pra máquina pra te mostrar como é que a gente vai fazer. Você vai levantar aqui um pouquinho aqui embaixo do zíper, ó, e colocar aqui, ó, aí você dá uma leve arrematada, ó, quando você for puxar o elástico, você puxa o elástico aqui, ó, quando você, né, deixa a agulha dentro do elástico, tá? Porque senão não franze muito não também, levemente, ó, você vai seguindo a marca que você fez do ferro, nessa hora, ó, o ferro é nosso amigo. Então, se você quiser marcar também na caneta, uma caneta aqui no, que solta a tinta também, né, é favorável, ó, você vê, puxa levemente, ó, com a agulha dentro, tá vendo? Aí eu venho aqui, mas tem que cuidar pra não ficar torto, tá, gente? Ó, ó, tem que caber dentro da, tem que caber dentro da estrutura. A estrutura da estrutura aqui, ó, vai sobrar um pouquinho pra fora, mas é melhor sobrar do que faltar. Então, eu vou finalizar aqui, eu vou fazer a barra, eu vou te mostrar ela finalizada. Agora, olha, finalizando lá a estrutura aqui, ó, tá vendo? Coloquei, ó, tem que ficar certinho, ó, sem nenhuma bundinha entortando assim, porque é estranho. Então, aí eu já aproveitei e fiz a barra, né, deixei eu dar uma passadinha aqui, essa aqui eu fiz sem precisar de medir, porque eu já tô um pouquinho acostumada, né, mas mesmo assim eu gosto de tá olhando a medida. Nunca posso, a gente nunca posso, é, confiar 100%, porque a gente também, é, vai, né, entortando, então tem que, de vez em quando, tá, olha, afirta, medindo pra não cometer erros, né? Então, a dica é essa, ó, faz, é, aproveitar um vestido, né, que foi feito por uma costureira, cinco anos atrás, e hoje, né, a mãe tá passando pra filha, ou então você pode ter um vestido aí que não usa mais, que é bonito, mas não tá, assim, dentro do seu, você pode transformar ele, é uma transformação que você faz. Então, aí, a dica é essa, se vocês gostaram da aula, dê um joinha pra mim, se inscrevam aí no meu canal, compartilhem, né, ajuda o meu canal a crescer, a desenvolver, porque eu posso contar com a sua ajuda, né, e agradeço também pela, né, pelos 13 mil inscritos, que já, já estamos aí, né, nessa luta já há um tempinho, então eu agradeço muito, e fico muito feliz com a contribuição de vocês e continuo contando, né, pra que a gente, daqui a uns dias, a gente esteja maiorzinho, pra poder ajudar mais pessoas, ok? Um abraço e até breve!